Quem? Quem prendeu? Aonde? Jaceline Marques aí, olha aí ó, prenderam dois acusados Eles faziam assalto na região da orla Eles assaltavam na orla É, o ventinho batendo e eles assaltando É, vai caminhar, vim de aqui pra cá Não é? Olha o que a polícia prendeu, olha Duas joinhas Matheus e o lavador Matheus, esse teu cabelo tá parecendo uma galinha igual ao lado de solo Que bexiga é isso, hein? Eu não sei o Matheus não, o Matheus é aquele ali O que é que tu tava fazendo? Tava fazendo nada Você disse? Fazendo o que? Tomando banho Por quê? Fazendo tempo Você tava fazendo arrastão É, esse negócio de arrastão aí não tem nada a ver comigo não Quando eu cheguei, eu disse, tu tava fazendo o que? Tu dissesse o que? Eu disse nada Tava roubando E o bicho tira a onda geral Já foi preso? Matheus é ele, meu irmão Não Seu Gustavo Já foi preso? Nunca Com uma maconhazinha Com o moco eu tô vendo Tava soldando o portão, meu filho A madrugada todinha O olho, um olho vermelho desse parece até que tava usando uma máquina de solda Tava fazendo o que? Amor Ai, Jesus do céu Peraí que eu falo com o Gustavo Que eu vou falar com o Matheus Matheus, vocês foram presos por quê? Roubando Roubando o que é, homem? Tá Aonde? Aí, mano, aí, daí É a primeira vez que tu é preso e roubando? É não É a segunda? É É muito mais, diz a verdade Mais, pronto E toda vez solta de novo Uhum E agora vai pra rua daqui a pouco de novo É E aí, hein? Tá, fazer o quê, né? Você tem quantos anos, bicho? Eu tenho 21 21 anos, rapaz Tu não pensa assim, estudar, trabalhar, ser alguém no abenço Penso, bicho Não, sério Eu tô brincando com vocês e a gente ri Mas deixa eu dizer uma coisa pra você, meu amigo Você ainda tem jeito Vai estudar, vai trabalhar Tua mãe deve estar aperreada em casa agora Tá, bicho E tu rindo aqui? Não, não Eu tô rindo porque é o jeito Não, quem te ri pra não chorar Não, mas não tem que rir, não Tem que criar vergonha na cara, Matheus Ah E eu mando um alô aí Se eu pegar o bicho aí do Padre Zé, daquele modelo Eita, Jesus E tu é o quê? Estados Unidos, daquele modelo E o vozinho do Padre Zé, o quê? É tudo ocádio Eita, é briga de facção Deixa eu falar com mais um aqui Ô, ô, ô Eu vou perguntar a mesma pergunta que eu fiz a Matheus, Gustavo Rapaz, quantos anos? Diz não Você não vai estudar, pô Dá uma vida boa pra tua família Tua mãe, tua família deve estar muito aperreada Dessa... Dessa palavra Tu rir, né? Eu vou fazer o quê, eu? Ah, já tô fodido Olha os dois, morrendo de rir, ó Falar com o pessoal que fez a apreensão aqui O pessoal da CETU, é isso? Quem é que fala com a gente e você? Não, eu já tô chegando Como foi que aconteceu essa coisa? É, a gente recebeu a informação que os dois elementos tinham praticado o fuso, o roubo E saiu em perseguição e pegamos eles Como é teu nome? Angelo O que é que aconteceu aqui? Quem que tava com essa arma? Deixa eu chegar perto dele aqui, ó Esses são todos os objetos do roubo E foram encontrados com os dois Com os dois? Esses celulares são deles? Foram objetos roubados? São das vítimas, elas estão chegando aí já pra reconhecer Faca, simulacro, isso é uma réplica perfeita de uma pistola Muito bem feita Geralmente eles têm esses modos operativos Obrigada, viu? Mostra aqui, ó Mostra pro pessoal que fez aí o trabalho, tá? Parabéns à polícia militar que conseguiu aí Rapaz, eu morrendo de rir Deixa eu aqui, chega Deixa eu apontar pra você Deixa eu aqui Quer mandar tchau pra quem? Tchau, tchau Pra você, eu Pra mim não, não dá certo não que eu sou casada Tchau, ó Tchau, tchau Deus abençoe vocês, ó Deixa eu estudar, moçada Dá tempo ainda Dá tempo ainda Volto contigo ali Olha aí, não dava pra fazer uma dupla sertaneja Gustavo e Matheus Não dava pra fazer Nome artístico que já tem Gustavo Cabelinho na régua Você viu o cabelinho ali? Cabelinho na régua Vem aí a dupla sertaneja Gustavo e Matheus Se eu te pegar, perdeu, né? Olha aí Não é idade dessa Tudo dentro tá procurando que coisa Aí tá brigando Com facção Que vai Aí manda um recado pra outra Se eu pegar aí, né? Aí o outro já disse Eu te pegar também, ó Aqui É desse jeito Aí No envolto disso Eles ficam brigando entre si Aí por trás disso As famílias Estão chorando Porque Quando uma família Um familiar No Facebook Tá até alguém Uma pessoa comentou lá Eu conheço a família De um deles aí, ó Olha aí, ó Esse aí é o Gustavo Cabelinho na régua Olha aí Isso aqui É Tintura é Que ele passa É O cabelinho pra ficar assim, ó Na régua Eu tô achando bonito O cabelo dele, Cacau Gilbala tem o cabelo Desse jeito, hein? Olha, deixa de onda Olha, Cacau Deixa de onda Que de correndo, corra não Não dá pra botar Uma dupla certa nele Com vocês Gustavo e Mateus Ao vivo Se eu te pegar a perder Se eu te pegar a perder Eu vou fazer um assalto É o Gustavo e Mateus Tá bom, tá bom Tá bom Eita, Jacelina É cada nosso senhor Tem cada morador, viu? Ó, um jovem de 15 anos 15 Uma jovem de 15 anos